E agora eu nem acredito que eu vou falar, eu tô lendo e eu não acredito. Eu tô perplexo, tá certo? Com isso aqui. Depois de recentemente a gente falar que a EA acatou o que a BioWare queria e desistiu de fazer um modo multiplayer no seu Dragon Age, no próximo Dragon Age, a EA falou alguma coisa e falou aqui, ó. EA afirma que dará mais autonomia para o desenvolvimento dos jogos. Eu tô chocado, né? Olha a minha cara de chocado. É, mas eu tô mesmo, eu tô mesmo, é verdade. Eu tô chocado porque o que a EA fez nos últimos, sei lá, nos últimos 20 anos? Eu compro essa empresa aqui, eu mando essa empresa, eu tiro a alma dessa empresa, tá ligado? Essa empresa aqui, eu tiro a alma dela, essa empresa tem essa alma que fez os jogos dela terem sucesso, joga fora e vocês vão virar o que eu quiser que vocês virem, um caça-níquel de merda. É isso que a EA faz com a maioria dos seus jogos. E aí, né, obviamente o povo não é idiota e não são todos os jogos que eles vão conseguir gente comprando sem parar que nem o FIFA, então o povo para de comprar. E eles vão destruindo empresas, destruindo estúdios e fecham os estúdios. É isso que a EA fez nos últimos 20 anos. E aí, assim, pode ser que ela esteja vendo que não é a melhor ideia fazer isso, né? Pois é, tá aqui, ó. Com o cancelamento de Anthem e sucesso de título da Respawn, que é uma das poucas que no meio desse caos da EA consegue fazer bons jogos, chefe de estúdio da EA afirma que pretende garantir maior liberdade criativa dos desenvolvedores, olha só. A Laura Millie, que a gente falou várias vezes aqui, eu não sei se fala assim o nome dela, eu tô lendo Millie, mas pode ser outro nome que faz aqui. O chefe de estúdio da EA afirmou que a empresa tá caminhando para garantir maior liberdade criativa dos seus estúdios. Em entrevista ao IGN, a atual CSO comentou sobre o futuro da EA e como supervisionar os mais de 6 mil funcionários trabalhando nos mais diversos projetos, né? E tá aqui, isso aqui. Não é de hoje que a imagem da EA é carregada de estigma de monetizar títulos com práticas predatórias, forçando estúdios a inserirem esse formato de monetização dentro de seus títulos, muitas vezes descaracterizando franquias inteiras e transformando algumas delas em jogos gachapom, formato extremamente comum no mercado mobile, mas com a diferença de terem preços cheios e orçamentos de produções altíssimos, tá? Então é o seguinte, assim, não é novidade nenhuma isso, né? A gente sabe o que a EA faz, eu acabei de dizer, é moda a EA, né? De destruir empresas pra tentar farmar o máximo que pode. E óbvio que dar liberdade aos estúdios é o ideal. E não forçar a barra com monetização predatória. Porque assim, se você quer fazer uma monetização predatória no seu jogo, que ele seja de graça, né? É isso que a gente sempre fala. Você quer botar loot box, que o jogo seja de graça. Mas aí não, ela bota 300 contra o jogo e ainda bota um milhão de monetizações dentro do jogo. Então assim, só o tempo vai dizer. Da EA eu não espero nada. Na verdade, na verdade não. Da EA eu espero o pior, sempre, né? E todo mundo deveria pensar isso aí. Porque, né, a história diz e confiar na EA é brincadeira. Vamos ver então nos próximos jogos o que a EA vai... Vamos ver, vamos ver.